Bem-vindo, amigo internal, textil Super FC pelo Mundo Especial, seleções da Copa. Nessa edição falaremos do gigante Equador. Quem está aqui do meu lado para falar tudo isso é ele, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internal? Então, Pazini, acho que já dá para falar da equipe completa, tem valência e muitos ótimos jogadores. Conte mais sobre isso. Pois é, o Valência é o grande destaque da seleção equatoriana, meio à direita do Manchester United, é um jogador incisivo, não é brilhante, não é muito criativo, mas um jogador incisivo, com boa habilidade ali pelos lados do campo, principalmente pelo lado direito. É a válvula de escape, a grande esperança da seleção equatoriana. O Equador tem outros bons jogadores também, o Edson Mendes, a torcida do Galo não gosta quando se lembra dele, mas é um bom meio campista, não deu certo aqui em Minas Gerais, mas foi bem por onde passou. Também tem o IOV, lateral experiente, que é bom jogador, mas no mais é isso, o Equador não tem grandes nomes aí em sua seleção. Perdeu, inclusive, o Tchutu Benitez, grande jogador que morreu tragicamente no ano passado, ele jogava lá no Oriente Médio. Era muito bom jogador, mas acabou falecendo e faz falta até hoje no sistema ofensivo equatoriano. Então o Equador é isso, uma equipe limitada, com uma defesa fraca, meio campo ali com o Edson Mendes, com o Valencia, mas não passa muito disso. É isso mesmo, infelizmente o jogador de destaque não é lá essas grandes coisas. O Pazzini e o Equador, que está no grupo E, ao lado de França, Honduras e Suíça. Pazzini, mais uma discordância, eu acho que o Equador passa. É isso mesmo, e você? Para mim passa Suíça, uma seleção tecnicamente melhor, com mais alternativas de jogo, mais destaques individuais também, um jogo coletivo melhor. Eu acho que passa Suíça ao lado da França. Na minha opinião, Equador fica aí no terceiro lugar desse grupo, morre na primeira fase. É isso mesmo, vivemos de discordâncias, agradeço, claro. Pazzini, muito obrigado, muito bom você, pelo menos, não ter zoado o Valencia. Obrigado, Fernando, obrigado, Amiga Internauta. Amiga Internauta, continue acessando o superfc.com.br para saber todos os detalhes da Copa do Mundo. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.